O Escudo Protetor Contra o Rei Vírus Havia uma vez um rei muito fedorento, chamado Vírus, que vivia escondido em qualquer lugar do mundo. Esse rei tinha muita vontade de expandir o seu reino. Então, um dia saiu a conquista de outros reinos. Pegou um avião e ao aterrissar em cada cidade, começou a empestar a todo mundo do planeta. Sendo assim, em cada lugar que o vírus chegava, muitas pessoas adoeciam, gripadas. Por sorte, estavam médicos que cuidavam os doentes. Quando alguém adoecia, lhe pediam que ficasse em casa, rodeado de muito amor e com toda sua família, até que se sentisse melhor. Era a forma de não contagiar. Um dia, para poder vencer o Rei Vírus, decidiram fechar creches, jardins e escolas. As crianças ficaram muito tristes, porque queriam estar com seus amiguinhos, brincando e aprendendo. Então, uma ideia super poderosa surgiu para ajudar os médicos, o Escudo Protetor. Assim, as crianças podiam seguir brincando junto, sem contagiar com a gripe. O Escudo Protetor que desenharam se ativava em quatro passos. Primeiro, dedos abraçados, um pouquinho, com água e com sabão. Segundo, mãos com álcool gel, para dar muitos aplausos. Terceiro, cumprimentar-se de longe. Quarto, se houver tosse, usar o braço. Um, dois, três, Escudo Protetor ativado. Foi assim como as crianças conseguiram afastar o Rei Vírus do jardim e puderam seguir divertindo juntos. Querem ativar o Escudo Protetor? Comece a praticar em sua casa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Comece a praticar em sua casa. Legenda por Sônia Ruberti